Deu duas horas da manhã No meio da rua camburão O povo saiu arrastado Acenando pra multidão E hoje eu vou agradecer Pelo meu direito de poder Sair de fantasia pela avenida Até o amanhecer E começa a empurrar pra quê? E começa a bater pra quê? O povo cansado de sofrer só procurando Alegria pra viver Tempestade chegou, ninguém Solta a mão de ninguém porque lá vem Chumbo pesado, barril dobrado Acorda pra ver Eu vou botar pra fuder Eu vou mostrar pra você Que cada cor que eu carrego na minha bandeira Tem um porquê Eu vou botar pra fuder Eu vou mostrar pra você Que cada cor que eu carrego na minha bandeira Tem um porquê Paz já derrama da E Paz já derrama acabar Paz já derrama da E Paz já derrama da E Paz já derrama acabar Paz já derrama da E 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 Paz já derrama acabar Paz já derrama da E E, 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 e E, 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 e